Em todo o estado, pacientes que precisam passar por hemodiálise estão preocupados. É que desde outubro, as clínicas especializadas em fazer esse tipo de serviço, de atendimento, não estão recebendo repasses do governo estadual. Em Guarapuava, a única clínica que atende toda a região pode não aceitar novos pacientes se a situação não for resolvida. A vida do Davi depende da hemodiálise. Faz mais de 20 anos que, três vezes por semana, ele precisa ficar ligado à máquina que filtra o sangue, fazendo o papel dos rins, que praticamente pararam de funcionar. Os médicos deduzem que foi uma infecção nos rins e eu não descobri isso logo no início, então a doença se agravou. Quando eu descobri, os rins já estavam muito prejudicados. Durante todo esse tempo, o Davi sempre fez hemodiálise na mesma clínica, sem nenhum problema. Mas agora, pela primeira vez, está preocupado com a continuidade do tratamento. É que a clínica não está recebendo recursos para manter o atendimento. Essa clínica é a única que faz tratamento de hemodiálise em Guarapuava. Além disso, atende mais 20 municípios da região. 90% dos pacientes são do SUS. E para manter esse atendimento, a clínica recebe por mês uma verba do governo federal. São, em média, 400 mil reais. Mas a última vez que esse dinheiro chegou aqui foi em outubro do ano passado. No Paraná, 5 mil pacientes fazem hemodiálise em 43 clínicas que prestam serviço ao SUS. Todas recebem recursos do governo federal. Mas 20 dessas clínicas são ligadas à Secretaria Estadual de Saúde. Ou seja, o dinheiro vai primeiro para o governo do estado e depois é repassado às clínicas. E são justamente essas que estão sem receber. Na primeira semana do ano, a Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplantes enviou uma notificação extrajudicial à Secretaria de Saúde do Paraná, cobrando repasse imediato dos recursos que estão retidos. Destacando que isso compromete o caixa das clínicas e coloca em risco a vida dos pacientes crônicos, que sem o tratamento não sobreviveriam uma semana. O governo do estado novo, que assumiu agora, retardou o repasse desse pagamento que ele já recebeu no governo federal, do mês de novembro e também já recebeu de dezembro e até agora não nos repassou. E as clínicas que já trabalham com um orçamento muito, um cobertor curto, sem esse repasse, isso pode comprometer profundamente a continuidade do tratamento dialítico. Na clínica de Guaracuava, são em média 180 pacientes atendidos. Por enquanto, novos pacientes ainda estão sendo recebidos. E para conseguir manter os atendimentos nesses últimos dois meses, foi preciso recorrer a uma reserva financeira da clínica e o empréstimo. Se o governo do estado não liberar o dinheiro até a semana que vem, o jeito vai ser mais uma vez buscar ajuda nos bancos para não prejudicar os pacientes. Tem serviços essenciais que precisam ter um olhar diferente, não pode bloquear um recurso para um serviço essencial. Isso pode, no fim da ponta lá, trazer risco de vida para esses pacientes.